A Flávia acabou de falar, se eu tiro um pré-molar aqui, vamos fazer uma conta, Flávia. Essa ponta de cúspide do canino precisa chegar aqui nessa meia. Para ela chegar aqui, nós precisamos de 4 milímetros de retração. Se eu tirar um pré-molar, eu vou retrair 4, mas eu tenho que perder a ancoragem de 4 milímetros. Funciona, vai dar para tratar. Só que perceba o seguinte, quando eu tenho que fazer uma retração de 4 milímetros, eu coloco o mini parafuso e eu tenho certeza absoluta que eu vou conseguir fazer a retração dos 4 milímetros. São só 4. Até 4 você retrai com tranquilidade. Só tem um detalhe, se você fizer a outra opção, extrair um pré-molar, você vai também conseguir retrair os 4 milímetros. Mas você não tem certeza se você vai perder de ancoragem 2, se você vai perder 4, ou se você vai perder 6. Mas onde eu quero chegar com essa conversa? Quando você extrai um pré-molar, você tem a obrigação de fechar o espaço. Obligação. E engrenar os dentes. E engrenar os dentes. Obrigado.